Música Momento Laudato Si, a sua reflexão ecológica nos caminhos de Assis Com muita alegria, ressaltaremos sobre a encíclica Laudato Si, redigida pelo Papa Francisco em 2015, que orienta a Igreja sobre a importância da ecologia integral e da interligação de toda a criação. Para o nosso momento, separe a sua Bíblia e caso possua também a encíclica Laudato Si. Vamos ouvir o que Deus fala sobre a sua criação na Sagrada Escritura? Pegue, então, na sua Bíblia, abra na primeira carta de São Paulo aos Romanos. Primeira carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 19 ao 22. Versículo 19, perdão, 19 ao 22. Com efeito, o mundo criado aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. De fato, as criaturas estão sujeitas a caducar, não voluntariamente, mas pela vontade daquele que as sujeitou, na esperança de serem também elas libertadas do cativeiro da corrupção, para participarem da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda criação, até agora, geme e sente dores de parto. Também meditaremos um trecho da encíclica Laudato Si sobre como todas as criaturas estão interligadas pelo amor de Deus. E se o nosso caro ouvinte tem a sua encíclica ou a Bíblia, abra o ponto 49 da encíclica. A partir dessas leituras, da primeira carta de São Paulo aos Romanos, e da encíclica Laudato Si, abramos o nosso ouvido e principalmente o nosso coração para ouvir o clamor da criação que sofre de diversas formas e da qual somos guardiões. Amado irmão e amada irmã, em Cristo unamos o nosso coração na oração final. Deus onipotente, que estás presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Amém. Esse foi o momento Laudato Si. Esperamos que essa reflexão sirva para você e para a sua família como um guia que desperte a consciência de olhar tudo o que foi criado como filhos do mesmo Pai Criador. Até o nosso próximo encontro Laudato Si. Deus te abençoe. Paz e bem. Momento Laudato Si. A sua reflexão ecológica nos caminhos de Assis. Ribeirinhos, barriões, da nossa casa comum. Laudato Si é Francisco, chamando um a um. A sua reflexão ecológica nos caminhos de Assis. A sua reflexão ecológica nos caminhos de Assis. Obrigado.